Parceria forte também do telespectador, é hora do recado DDDL3399111443 A sua mensagem aparece aqui no telão Boa tarde, Nico! Hoje é aniversário dela Minha amiga maravilhosa Maria A Lena que mandou pra ela, a Leninha, essa Leninha não é fácil não Manda um balança pra ela aí Maria, minha filha, um balança pra você Tamo junto, Maria Ô Leninha, não vou poder ir na festinha que vocês vão fazer hoje não, tá? É, apesar que eu não fui convidado Fazer o que? Próxima, um beijo pra Maria Boa tarde, Nico! Estou de volta curtindo o BG Que é nota mil em jornalismo e entretenimento Aí sim, hein? O bom do BG! O que que é? Que nos alegra com notícias boas É, quando é notícia aborrecida aí a gente fica amargosa, né? É Tamo junto, Antônio! Não me abandona não, hein? Boa tarde, Nico! Quero mandar um abraço pra vocês do Jornal Meus parabéns pelo trabalho Juvenal Ô Juvenal, obrigado! Onde é que você tá em Juvenal? Coloca pra mim, rapaz, seu bairro e sua cidade aqui O povo da produção fica perguntando Você não tá falando bairro e a cidade, Nicometo? Eu falo, não fala, Lamoni? Manda pro DDD3399111443 Informando seu bairro e sua cidade Se for no exterior, informa o país e a pronúncia Massachusetts É, como é que fala, né? É Que que é isso, gente? Que agressão hora dessa? Nossa, a gente vem de um fim de semana pesado, né? Deus é mais Olha só, rapaz A costela com mandioca A famosa Vaca no atoleiro Boa tarde, Nico! Sou o Tainã do Santa Helena É, Tainã, isso não é fácil, não Hora do almoço de todos os dias Tem que ser com Falando geral Preferência com costela Todo dia ela come costela? Não, só hoje Veja, amanhã é o omelete Depois da manhã é linguiça frita Aí na Quinta-feira é o que? Lasanha Sexta é churrasco É E domingo é frango assado Tem que ser Deus abençoe todos vocês Ô, Tainã, um beijo pra você Um beijo pra turma do Santa Helena Rapaz Volta lá, anterior Volta lá, anterior Aqui, ó Couve Que eu não falei Que a próxima é Almeirão É, saudável Oi, Nico, tudo bem? Tudo jóia? Aqui é a Ana do bairro Jardim Irassema Aí, ó Colocou o nome Fica bonito E onde é que é o Jardim Irassema Que é o nome da minha mãe, hein? Jardim Irassema é onde Que é o Jardim Irassema? Hã? O bairro não é da minha mãe, não, Lamoni O nome Jardim Irassema É igual o nome da minha mãe Irassema, hein? Minha mãe não tem bairro, não, hein? Oxi Eu tenho, mãe? Se foi esse bairro é meu, de herança Ficamos sem mandar mensagem Mas voltamos Ó, não faz isso não, hein? Você anota o que lá na mania? Mil? Dez mil? Um milhão? Um milhão! Nico, vamos almoçar? Vamos! Cadê? Aí Onde é que é o Jardim Irassema Abraço pra todos do Melhor Jornal É Adriano de quê? Onde é que você tá? Abraço pra todos, Adriano Vamos mandar uns balanços pro Adriano Balança, Adriano! Tamo junto! Próxima! Boa tarde, Nico! Quinta foi aniversário da minha madrinha, Estela Lemes, em Toflotone Vamos falar pra ela Abriu aspas Deus abençoe sua vida, madrinha Ele dê muitos anos de vida, saúde e felicidade E que você volte a me dar presente como antigamente Nessa parte eu que sonhei aqui Nico, esse é o jornal que eu e meu esposo Toninho fazemos questão de assistir Mais nenhum Este é O Jornal Não é um jornal Este é O Jornal Parabéns pra você E pra toda a equipe pelo trabalho de excelência que vocês nos transmitem Moramos em GV No bairro Vila Mariquita Conhece a Lila Monier? É perto do... Do... O condomínio J.Pérez? É? É, 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 é Moramos em GV, bairro Vila Mariquita Cleo e Toninho Beijo, Cleo Beijo, Toninho E se você não faz o almoço aí Depois da mensagem bonita dessa aqui? Né? Um beijo pra vocês, viu? E um beijo pra madrinha Madrinha Sté Você tá cumprido E jardim Ah, produção trabalha bem, né? Jardim é assim Mas lá é que eu falo, Tony Minha mãe Homenagem a ela É, é